Salve progressistas, eu sou o Clayson. No meu último livro, lançado no final do ano passado, esse aqui, eu falo sobre, ele foi lançado pela editora Matrix, no final do ano passado, eu falo sobre a nova direita. E logo, nas primeiras frases do texto, eu cito o Putin e falo a respeito do fato do Putin ter iniciado a guerra, dizendo que iria fazer uma, digamos, uma desnazificação, um termo estranho, desnazificação da Ucrânia. A Ucrânia estava se transformando em um país nazista e ele iria fazer essa desnazificação. E aí, eu até falo em um tom irônico, que se ele tivesse que desnazificar um país, ele teria que desnazificar até o próprio Brasil. Eu cito, inclusive, um estudo de células nazistas aqui no Brasil, que persistem até hoje, até o momento atual, né? É bom lembrar que o Brasil foi o país que teve o maior número de membros de um partido nazista fora da Alemanha. Isso durante o nazismo na Alemanha, lá, estamos falando de década de 30, década de 40. Então, o Brasil foi esse país. A gente precisa levar em consideração que, quando falamos de história e quando falamos de nazismo, a gente precisa levar em consideração alguns fatores que, inclusive, mancham a nossa história contemporânea. O nosso Brasil, por exemplo, hoje, é certo que nós temos uma quantidade enorme de nazistas no Brasil. Nesse estudo que eu cito no livro, por exemplo, calcula-se que nós tenhamos pelo menos 10 mil nazistas organizados em grupos no Brasil. Naquele momento que foi feito o estudo, ele foi acompanhado ao longo dos anos, nós tivemos um crescimento de quase 300% o número de células nazistas no Brasil durante o Bolsonaro. E o movimento bolsonarista, ele fez o recrudescimento, ele fez o aumento desse movimento nazista no Brasil. Essa é uma realidade. O que nós não esperávamos é que nós iríamos ter um deputado federal nazista e que fosse utilizar a tribuna para a defesa do nazismo. Eu vou colocar para você esse vídeo aqui, mas quero fazer uma reflexão muito importante, tá? O que ele diz, o orgulho que ele tem do avô dele ter lutado no exército nazista, ele é meio que disfarçado, meio que colocado ali, sabe, numa penumbra para dizer que ele estava lutando contra o comunismo. Eu tenho um vídeo muito importante no canal em que eu mostro a história da Ucrânia. Eu parei exatamente no momento em que a Ucrânia, ela se associa ao nazismo contra o chamado comunismo na época. É importante a gente levar em consideração que naquele momento, acredito que até agora, os vídeos sobre a Ucrânia aqui no YouTube, eles são não só desmonetizados, como o YouTube pode até retirar esses vídeos do ar. Então eu não pude dar continuidade, eu tenho que esperar terminar a guerra para que eu possa colocar a continuidade desse vídeo. Mas o primeiro passou. A lei, digamos assim, né, a regra do YouTube, ela surgiu depois da gravação desse vídeo. Então eu vou deixar aqui, ó, aqui para você assistir esse vídeo sobre a Ucrânia, que ele é um dos vídeos mais importantes do canal. Eu tive um trabalho de dias para fazer esse vídeo, fazer um levantamento histórico, e eu conto uma história de 5 mil anos. As pessoas não sabem o que é a Ucrânia. Então eu procuro trazer para você desenvolvimentos históricos sobre a Ucrânia para você entender. Eu vou falar sobre o nazismo na Ucrânia e sobre essa época em que esse deputado, o Belinsky, né, ele fala sobre o nazismo e ele enaltece o nazismo, porque o nazismo, nessa penumbra, né, lutou contra o comunismo. Então, é claro que existia um pensamento anticomunista no nazismo. As pessoas que falam que o nazismo era de esquerda, elas não são apenas pessoas imbecis e gente mau caráter. Eles ou não conhecem ou, propositalmente, eles negam a ligação anticomunista do nazismo. O nazismo é anti-esquerda. Ele foi criado para ser contra o comunismo e para lutar contra o comunismo. E, com isso, ele conseguiu trazer para si uma quantidade enorme de pessoas. Mas, primeiro, a gente vai trazer aqui para você esse vídeo desse deputado enaltecendo o avô nazista. Só que, antes, não se esqueça. Nós precisamos que você dê o like no vídeo e que você se inscreva no canal. Não se esqueça, é muito importante para a gente o seu like e a sua inscrição. Hoje estou aqui trajando a Vichyvanca, a camisa típica ucraniana. Estamos comemorando o Dia Internacional da Vichyvanca, que serve para unir todos os ucranianos e seus descendentes em todo o mundo. E, nessa oportunidade, declaro que é uma grande honra estar aqui hoje com as vestes dos meus antepassados. Estas vestes são uma homenagem às minhas origens, ao meu avô, Borda Ambilinsky, que chegou no Brasil em 30 de setembro de 1948, após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas. É na Ucrânia dos anos 30 que começa a luta da minha família contra o comunismo. Meu bisavô, Jerônimo, foi preso e condenado à morte pelo regime comunista. O seu crime, ser um opositor da ditadura, seu crime foi lutar pela liberdade. Meu avô, Borda Ambilinsky, aos 20 anos de idade, lutou uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunista. E hoje, como deputado federal, ao lado de meus irmãos, luto contra a instalação de um regime comunista no Brasil. A história, senhoras e senhores, é implacável. Hoje, no Brasil, um ministro comunista desarma a população. O presidente descondenado declara apoio ao ditador Vladimir Putin, que em 22 de fevereiro de 2022 invadiu a Ucrânia, causando uma guerra com milhares de vítimas. A história é implacável. Nesse dia de União Global, peço a todos que assistem esse vídeo, que não temam lutar pela liberdade, que não temam ditadores, e que contem conosco, pois está no nosso sangue destruir o comunismo. Slava, Ucraini! Herói am Slava! É claro que todos nós sabemos que não há comunismo no Brasil, que não há a menor possibilidade do PT ser um partido comunista, que até o ministro que ele fala que é comunista não está mais no partido comunista, ele saiu do partido, e a gente vê que ele diz, ah, o descondenado, eles usam muito esse termo que não existe, não existe o termo descondenado. Juridicamente falando, esse termo não existe. É uma invenção que eles têm para que eles possam carregar esse ódio contra o governo. A verdade é que dizer que vai lutar contra o comunismo é uma forma de dizer que vai ser oposição ao governo que está aí. é uma quimera, algo que não existe. E a gente sabe claramente que existe muitas questões por trás dessa história. Esse Bilinski, ele teve um envolvido numa situação complicada, em que a namorada dele morreu, assim, de uma forma bem estranha. Segundo ele, a namorada dele se suicidou com um tiro, e era um sujeito colecionador de armas, tinha uma série de questões envolvidas ali. A lei diz que o que ele falou está correto, então não cabe a nós discutir a respeito disso. Eu já vi muitas pessoas aí colocando que ele assassinou a namorada e tudo mais, eu não acho adequado do ponto de vista do fato da gente ter que nos ater aos autos. Agora, por ser um delegado, eu imagino que ele tenha um bom conhecimento para poder falar a respeito de como seria uma investigação da polícia numa situação como aquela. A verdade é que, independente de estar envolvido com uma questão ou outra, o Bilinski sempre foi um cara que fez questão mesmo, assim, de ser um sujeito que enaltece o ódio. Agora ele está enaltecendo o nazismo, enaltecendo o vô nazista. Mas é importante você saber, o nazismo na Ucrânia, ele foi utilizado por Hitler de uma forma completamente hitleriana, vamos dizer assim, né? Porque o Hitler disse, olha, una-se ao nosso exército, disse para os ucranianos, unam-se aos nossos exércitos, porque com isso nós vamos tirar o jugo da Rússia, né? Vocês não vão ser mais ligados à Rússia. A verdade é que não foi bom para a Ucrânia fazer isso. Então, é importante a gente levar aqui em consideração que se unir aos nazistas não melhorou em nada a situação da Ucrânia. Então, esse sujeito que está enaltecendo o fato do avô dele ter se unido ao nazismo, ele está enaltecendo uma derrota, uma tragédia que aconteceu. porque o assassinato dos próprios nazistas na Ucrânia foi absurdo. Absurdo. E a história nos conta isso. Não precisa ir muito longe. Então, na verdade, ele tenta ali fazer um discurso contra comunismo e tudo mais, mas a verdade é que a Ucrânia, ela foi, sim, ela foi oprimida pelos comunistas, mas ela também foi oprimida pelos nazistas aos quais o avô dele serviu. Então, é um povo, como eu disse, é um povo que tem, que remonta a 5 mil anos a história do povo ucraniano. E resumir toda essa história a um ponto específico da Segunda Guerra Mundial, onde foi uma catástrofe para o povo ucraniano, as atitudes que os próprios, na época, dirigentes da Ucrânia fizeram, é uma demonstração de desconhecimento da história, mas de oportunismo. É um oportunismo muito próprio dos nazistas, de utilizar e fazer recortes para trazer algum discurso que não é só apenas vazio, é desonesto, desumano e completamente deslocado do que é a história. Eu peço mais uma vez para você, dê uma olhada nesse vídeo que eu coloquei aqui, eu vou colocar também no primeiro comentário aqui, esse vídeo sobre a Ucrânia, que é um vídeo muito especial aqui do canal, que conta a história desse povo ao longo dos séculos, vale a pena você acompanhar. E peço para que você comente, se você acha correto, coloque aqui no comentário, você acha correto que um deputado aqui no Brasil enalteça o nazismo, enalteça o exército de Hitler, coloque no comentário. não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem, você pode nos ajudar, sendo um membro do canal, e sendo um membro do nosso Apoia-se. Eu peço todas as vezes para que você nos ajude, porque a gente precisa dessa ajuda. Então, esteja junto conosco. Você também pode fazer uma doação de qualquer valor, se você puder, se você quiser, uma doação de qualquer valor pelo Pix. Dê essa força para a gente. Faça a sua doação. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho